Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo anterior, eu comecei a conversar um pouquinho sobre a ansiedade, o consumo excessivo e a fadiga de decisões. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre as compras de Natal e o estresse que isso traz para a vida da gente, principalmente para quem sofre de ansiedade. Por muitos anos, eu não sabia o nome que eu dava a esse misto de emoções que eu sentia e eu acabei descobrindo que isso sim se chamava ansiedade. Para mim, a época de Natal era realmente muito estressante e a minha ansiedade atingia o pico. Eu ficava sempre nesse estresse de tentar encontrar o presente ideal para aquela pessoa ou para essa pessoa e nunca achava que tinha conseguido atingir meu objetivo e acabava ficando mais frustrada. Depois que eu comecei a praticar o minimalismo, eu decidi que eu não ia mais participar dessa loucura, desse consumismo desenfreado. Eu sei que muitas pessoas gostam de comprar, embrulhar essa tradição de presentear, mas isso não fazia parte da minha personalidade, da minha vida e realmente acabava me deixando mais exausta. Eu vi muitas pessoas se endividando no cartão de crédito para comprar presentes. E eu acho que é uma sociedade louca e consumista que a gente vive, que a gente tem que comprar alguma coisa e presentear um bem material para demonstrar o nosso amor. Às vezes a gente gasta um dinheiro que a gente nem tem para comprar um objeto que nem vai ser usado para aquela pessoa. Aí passa o Natal, passa o Ano Novo, as contas chegam e o estresse aumenta ainda mais. Então você tem que parar para pensar, realmente valeu a pena? Será que é presenteando que a gente vai deixar aquela relação mais amorosa, mais forte? Eu não acredito que esse seja o valor que a gente tem que dar para o Natal. Dar presentes no Natal não é errado, mas você precisa escolher uma data específica, como o Natal ou um aniversário, para presentear aquela pessoa que você gosta? Se a cultura de presentes ainda está muito forte na sua vida, eu tenho duas sugestões. vamos presentear experiências, como um ticket para o cinema, um ticket para um show, ou comida, uma caixa de chocolates, um vinho, um café especial. Dessa maneira, a gente não vai jogar na casa de ninguém um objeto que talvez não seja desejado e a gente vai conseguir oferecer experiências. Então quem é que precisa de mais uma caneca, não é verdade? Então vamos simplificar as nossas vidas, vamos oferecer atenção, vamos oferecer uma palavra amiga, um cartão, uma mensagem, se é uma coisa material, um chocolate, nem flor eu não recomendo. Se é uma plantinha que pode ser cultivada, eu gosto muito, eu acho interessante, mas se é uma flor que vai secar em três dias, eu acho realmente que é desnecessário. Então vamos simplificar as nossas vidas, vamos viver de uma maneira mais leve, sem dar tanta importância as coisas materiais dessa maneira, e tentar passar mais tempo com as pessoas que a gente ama, que a gente tem carinho, que eu acho que isso que é o mais importante na vida da gente. Então esse foi o meu recado desse vídeo de hoje, um beijo, até a próxima, se cuidem. Tchau, tchau.